Olha só, o que é isso? Fica aí, meu Deus! Meu Deus do céu! E aí seus ebris, seus ebris galera! Antes de começar esse vídeo imperdível, beleza? Eu vou estar falando do aplicativo da OneFootball. É o primeiro link aqui da descrição, corre lá, abaixa ele, é como eu costumo falar. Abaixando ele em teu celular, você não vai perder tempo, você só vai ganhar tempo, vai estar antenado em todas as notícias de futebol do mundo. Galera, esse aplicativo da OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Ele é compatível com Android e iOS, beleza? É nóis galera, eu vou estar mostrando como funciona ele aqui. Primeiro você vai na aba seguindo, para você escolher o teu time de coração. Meu time favorito está no Brasil, na Série A aqui, lógico, né? Se fosse em 2008, ia estar na Série B. E adicionei o Corinthians aqui, ó. Agora eu vou ficar antenado em todas as notícias do meu Coringão. Aqui, ó. Coringão. E agora minha seleção brasileira. Cristrei ontem. Renovação. Vamos ver aí, Brasil aqui. Vamos ver. Galera, ó. Vou estar ficando por dentro de todas as notícias do Corinthians e do Brasil, beleza? Ó. Mas não é só deles, galera. Eu também tenho todas as notícias de futebol do mundo aqui na aba Notícias. Galera, ó. Agora eu vou para a outra aba aqui, beleza? Das transferências. O mercado já fechou, mas quando o mercado está aberto, você fica sabendo de todas as transferências que estão lançando. Graças a Deus, o meu duro da Lua Azul do Corinthians. Beleza, galera? Então, ó. Você vai... Ó, agora eu vou na aba jogos aqui. Você vai ficar por dentro de todos os jogos. Tanto brasileiro, como europeu e mundial, galera, ó. Galera, ó. Não perca tempo. Baixe o link do aplicativo da MoFood. O link vai estar aqui no primeiro link da descrição. Corre lá. Abaixa o aplicativo. Você não vai perder tempo. Você só vai ganhar tempo, galera. Esse aplicativo é muito top. É fantástico. Corre lá e abaixa. Entre para essa família. É nós que estamos juntos. E confere esse vídeo. Valeu. E aí, seus ebrensos... Belezeira, galera? Galera, negócio de hoje. Sabe essa placa aqui? Você está lembrado daquela vez lá que pegou... O MS-2 pegou a placa lá na casa da minha avó, sem minha autorização? Chega mais perto aí, ó. Mostra a placa aqui para a galera, ó. Olha isso, galera, ó. Um milhão de subscribers. Sabe? Você está ligado? O negócio é o seguinte, galera. Produtor, o MS-2 está em viagem. E eu estou tomando conta da casa do MS-2 que a gente está morando sozinho agora. Belezeira? Aí, hoje é minha gravação e eu estou trazendo essa placa para postar com quem? Com a Ladin, filho. No que, Ladin? Não, aí tem que ser uma coisa à altura, né? O que você vai postar? O iPhone... Que iPhone que é esse, Ladin? O iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus, cara. Top, hein? Quanto está um iPhone desse? Uns 4 mil? 4, 5 mil reais, galera. Está chorando. Ele está tirando a espinha dele ali na placa, mano. De tão da hora que é, ó. Galera, eu vou apostar a placa mesmo e deixou tomando conta da casa dele. Eu vou apostar, filho. Ele vai ficar a puta, hein, Rafa? Não, mas eu vou... Vou estar pegando um celular para mim. Então você não vai perder. Não, olha lá, hein. Eu entro em campo para ganhar, filho. Ah, então fechou, então, hein. Fechou. Vamos lá, ó. Três desafios e... É três desafios, né? Três desafios. Que desafio que vai ser? Olha, eu vou querer o desafio do travessão, cara. Eu quero... Ah, só para ver. Não, travessão. Só para que eu escrevi a travessão à esquerda. Não, travessão. Quero, então... Um outro vídeo lá eu ganhei. Ganhei dele no travessão. Ah, eu vou pegar aí. Tiro livre. Tiro livre? Tiro livre? Demorou. Qualquer outro. Um contra um, pô! Então vai. No golzinho ou no golzinho? No golzinho, mano. Tem os golzinhos ali, ó. Tá bom. Beleza. Já era, então. Fechou. Galera, vamos lá ganhar esse celularzinho aqui, ó. Do menininho prodígio. E mais uma vez agradecendo a ombro aí. Pelos presentes que nos deu. Agora, manda uma bola para nós ficarmos com tudo da ombro. É nóis, ó. Ombro. Ombro. Ombro e ombro. Só falta a bola. Ombro. Ué? O que é isso? Nem vi ele fazer isso, cara. Vai. Ué, hein? Que vilão. Nossa. Nenhuma. Três chances. Duas é garantido. Segunda chance dele, hein? Segunda chance. Partiu. Ué, hein? Essa eu acho que ele acerta, hein? Vai. Terceira chance. Mano, mano. Nossa, mas tá na frente, hein, Aladim. Tá na frente, hein? É, tira o livro agora. É, amor. Ah, vai ligar pro Flamengo. Vai. Que lixo, cara. Um golaço. Um golaço. Quase. O quase não deixou. Agora que o Aladim pra bola vai bater. Última chance. Golaço. Troca. Troca, mano. Troca. 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 Partiu, Castor. Tira o livro. Primeira oportunidade. Vai, Castor. Bateu. Agora não é travessão, Rob. Agora não é. Agora não é, cara. Segunda oportunidade. Partiu, Castor. Bom. Como é que ele gol lá não era? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor. Última chance. Pelo menos é essa, Castor. Eu tô confiando num contra um, galera. Um contra um você vai perder, cara. Você vai perder, mano. Vai. Mano. Que lixo, velho. Que lixo. Não, é as bolas, galera. Agora o desafio é o pior, mano. Vai ficar por um contra um, mano. Agora já era, hein. Vamos por um contra um. Então começa a partida. Lembrando, galera, que se o Aladim fizer dois gols, eu já não tenho como alcançar ele, beleza? Na verdade, se ele fizer um, né? Não, porque é cinco, né? Ah, é cinco chances. É verdade. Não, aí fica quatro a quatro, né? Aí fica quatro a quatro, de verdade. Não, mas se ele fizer dois gols, eu já não tenho como alcançar ele. Mas se ele fizer um, aí eu só tenho chance no empate. Vamos fechar, então. Vai, 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 vai. Vamos começar essa bagaça aí. Começa a partida. Olha. A Aladim já tenta dar logo uma de letra já. De novo, ó. Temos uma invasão no campo. Já resolvemos o problema, a interferência no meio do campo. Agora continua. Aladim. Castor, na bola. Ele vai tentar pintar Aladim. Olha só de cobertura. Quase, hein, Aladim, quase. A invasão novamente no campo. Vem cá, ó. Aladim, tenta fazer a finta. Ele vai bater. Não bateu. Tentou de... Ah, pra fora. Castor. Olha só, Aladim. Ele vai tentar pintar. Castor, sai que é a bola. Vamos ver, vamos ver. Tenta pintar, chutou. Nada acontece. Castor, sai com a bola. Ele vai tentar bater. Não bateu. Bateu. Travessão agora, Castor. Não é agora. Aladim, já recuperou a bola. Sai no contra-ataque. Filtou o Castor. Achei que ia bater. Não bateu. Acalmou a bola. Quase caiu. Olha só. Tentou dar um elástico. Aladim. Aladim. Aladim, mito, galera. Eles ficam naquela indecisão. Nem caga, nem sai da moita. Olha só. Tentou, não tentou. Voltou, dibrou. Olha só. Aladim. Castor roubou a bola. Partiu. Gol. Aladim chora, chora, mas foi gol. E agora ele recupera a bola. Já sai correndo, Aladim vai bater pro gol. Bateu na trave. Castor recupera. Partiu o Castor. Ele vai tentar bater. Bateu novamente. Nada. Olha Aladim. Aladim vai tentar fazer. Nossa, que golaço do Alamito. Golaço. O que você fala depois desse gol? Certo, vou jogar aqui. De barra das pernas, hein, Cacor? O que é isso, hein? Verdade, chegando. O que é isso, hein? Pelo amor de Deus. Lembrando, se Aladim fizer mais um, é isso? Olha, Castor. Se Aladim fizer mais um, ele ganha? Galera, Aladim. Por um gol, cara. Se ele fizer um gol, ele ganha a placa de um milhão de inscritos do MS2. Que foi emprestada sem ser emprestada. MS2 não sabe que a placa está com o Castor. Tenho certeza que vai ficar muito bravo. Se fizer, acaba, cara. Olha, ai, quase. Ele sai com a bola. Castor tem que fazer pra não perder a placa de um milhão inscritos que nem a dele, galera. Olha só. Não deixa Aladim roubar aí. Gol! Aladim roubou a bola. Partiu. Vai bater pra fora, Castor. O negócio tá acirrado, hein? Oi? Nossa, então quer dizer que esse Castor... Pegou um gol, hein? Não, não, não vale, não. Agora, como que é? Se você fizer mais dois? Pegar um. Não. Três a um. Você tem... Quatro a três. Falta um gol. Se eu fizer... Aí vai pros pênaltis. Empata. Se ele fizer, ele ganha. Então vai. Se Castor fizer, empata. Se Aladim fizer, ele ganha. Então vamos ver. Essa disputa está acirradíssima, galera. É a decisão. Castor faz e empata. Aladim faz e acaba o jogo. Aladim dá um tempo. Se afasta um pouco, ele vai tentar pintar. Tentou, desligou. Momento de concentração. Momento de tensão. Olha só. Ele quer fazer bonito. Ele não quer só ganhar a placa. Ele quer ganhar a placa com estilo. Olha só. Olha só. Olha só. Ai. O que é isso? Foi mão, hein? Foi mão isso aí, hein? Eu vi aí. Foi mão, cara. Foi mão. Comente aí, galera. Foi mão ou não foi isso? Foi mão. Foi mão, não. Foi mão, cara. Foi mão. Não justifica. A bola volta com o Aladim. Vai, Aladim. Momento de tensão. Fintou. Vai bater. Nada. Não consegue. Não consegue. Olha só, Aladim. Ele vai tentar. Ninguém quer perder. Isso é fácil. Aladim não quer perder seu iPhone. E Castor não quer perder a placa do MS-2. Muito pelo contrário. Aladim quer ganhar uma placa. E Castor FC quer ganhar um iPhone. Olha só. Vamos lá. Olha só. Raladinho. Ele vai bater. Eu sinto que ele vai bater. Não bateu. Segurou. Ele teve a oportunidade de suas mãos. Não arriscou. E agora não sabe se consegue mais. Olha só. O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus do céu. Ganhou a placa. Ganhou a placa do MS-2. Aí, ó. Essa virada. Essa que tá por baixo. Essa virada. Mano. Mano. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou a placa. O que que você fala, Castor? Ele ganhou a placa que nem é sua, Castor. O que que o Castor vai falar pra MS-2? Ah. Perdi uma coisa que não era minha, né? Então... Cara. E não é uma coisa assim, cara. É uma placa de um milhão de inscritos. O iPhone caiu. Já quebrou o iPhone, já. Mano. É uma placa de um milhão de inscritos. Qual que é o seu sentimento? Eu sinto. MS-2 também não pode falar nada, porque o Castor apostou, tá apostado, cara. E aí, Castor? O que que você vai fazer agora? Ah, galera. O negócio é ligar pro MS-2 ou esperar ele chegar e explicar o que aconteceu, né? Sei lá. Complicado, hein? É. Atenção tem e já era. Nem tem o que falar pra gente ter retinho. Já era. Não, isso. Isso que o ganhador ia. O que é o que é essa bagagem? Meu e meu. Meu e meu. Meu e meu. Meu e meu.